Aquela atriz que tá fazendo, a Ariel, ela nem é, nem ruiva ela é, a gente quer uma Ariel que seja, tipo, igual a do, do, do filme desenho, né, dona Disney Não dá pra sair trocando, se é pra fazer um filme da Pequena Seria, que faça igual ela era no desenho Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e sejam bem-vindos a mais um vídeo E, gente, o vídeo de hoje é um vídeo bastante polêmico e que, quem sabe, até faça eu perder alguns seguidores Porque eu vou dar a minha opinião sobre as decisões que a dona Disney está tomando com os novos live actions que estão saindo aí, né, gente De filmes muito famosos, tá todo mundo falando sobre porque o novo filme da Pequena Seria está quase lançando E toda vez que sai uma coisa nova sobre esse filme, me dá uma dor, sabe, me dá, tipo, uma sensação de quase morte Porque, gente, o que estão fazendo com esse filme, eu não concordo, sabe Então, se vocês gostam de vídeo assim comigo também conversando e dando a minha opinião, já deixa aquele dedo no like Porque migli que é migli, deixa o dedo no like antes mesmo de começar o vídeo Também, se você for novo ou nova, aproveita, se inscreve aqui no canal que é de graça e não custa nada, combinado, gente? Então, bora começar com esse vídeo que é bem polêmico e eu quero dar a minha opinião logo Bom, gente, não é novidade pra ninguém que a Disney já tem lançado vários filmes de live action aí, né, durante esses últimos anos E esses filmes live action estão sendo alvos de crítica já há algum tempo Porque a Disney tende a errar em algumas coisas, né Tem coisas que não ficam tão boas quanto a gente gostaria que ficasse E isso tem sido uma polêmica Tanto que no filme da Bela e a Fera, gente A Bela, a boneca da Bela, foi o alvo das críticas por conta da boneca Quando eles lançaram, ela parecia, assim, uma mistura do Justin Bieber com a Emma, sabe? Que é a atriz que faz o filme Então foi bastante criticada como a boneca mais feia de todos os tempos da Disney E fora que o pessoal também não concordava muito que a Bela, né Que é a personagem lá da Bela, fosse tão feminista Sendo que, na verdade, se vocês fossem observar na série Ela era, assim, uma pessoa que gostava mais, né De observar e de criticar as coisas da forma que elas eram, né Porém, nos últimos anos a Disney tem trazido outras ideias Tanto que agora também lançou um tempo atrás O filme do Buzz Lightyear, na verdade do Lightyear, né Que mostra um rápido selinho de um casal, né, gente De lésbicas no filme E foi, tipo, um milésimo de segundos E foi o suficiente pra internet cancelar esse filme Tanto que o filme realmente chegou a ser um filme que não teve tanto cinema Também porque agora, né, gente Tá entrando muito essa onda de streaming Onde tá também sendo lançado no site da Disney, né Da Disney+, junto com o cinema Então tudo isso, acredito que, influenciou ali Na queda do número de pessoas que foram no cinema pra assistir Lightyear E contem também se vocês gostaram do filme Lightyear Se vocês assistiram, escreve aqui nos comentários Porém, galera, eu sempre fui muito Assim, cadelinha mesmo da Disney Sempre apoiei tudo eles Sempre passava um bom num pano Porque eu sempre fui muito das princesas E daquelas histórias maravilhosas da minha infância Porém, a Disney agora está indo mais longe Está atingindo novos patamares de mudanças, né Nos novos live actions O que tá me deixando, assim, um pouco Precisando conversar sobre isso, né Eu não sei se vocês assistiram um novo filme do Pinóquio Que teve um filme do Pinóquio muito bacana Que saiu diretamente pro streaming, né Diretamente pro Disney+, tipo Disney+. E assim, uma das grandes polêmicas era porque A fada, né, gente A fada azul lá Que daria vida pro Pinóquio No filme do desenho, né Ela era uma fada loira, né Uma fada loira Bem padronzona e tal E ela dava a vida lá pro Pinóquio A Disney resolveu pegar essa fada Que era lá, né Aquela fada bem clássica E mudar ela completamente Botando, então, assim Uma pessoa que não tinha tanto a ver visualmente Com a fada do desenho Porque a fada do desenho era loira E a fada que botaram no live action Não se parecia em nada Com a personagem do desenho, né, gente E aí não ficou só nisso, não Isso tá sendo uma coisa bem recorrente da Disney, né E inclusive as pessoas estão falando Que não são contra a Disney botar atrizes, né Pra fazer o filme Atrizes negras, princesas negras Porém, as pessoas não querem que fiquem trocando, né O que era no desenho por outra coisa, né Fazer um live action diferente Tanto que o pessoal cita bastante a princesa Da Princesa e o Sapo, né, gente Porque ela é uma princesa negra E o pessoal tá dizendo assim, ó Que é melhor a Disney, então Fazer filmes com novas histórias, né Pra dar a esses personagens aí Uma característica própria, né Desde o zero Criando uma nova história E eu concordo bastante com esse ponto aí, gente Da Disney criar novas princesas Que sejam assim, desde a sua criação Pensadas, né Em pessoas de etnias diferentes Tanto orientais Tanto, sabe De todos os gêneros E todas as etnias mesmo Pra ficar algo super bem feito E aí agora Saiu o novo trailer Do filme Da Pequena Sereia Que é um dos filmes Que eu mais gosto Da minha infância Gente, eu amo Ariel Eu tenho várias bonecas da Ariel De coleção Desde a época Do... De Portugal, né E aí, estávamos naquela maior expectativa Pra saber como que seria Esse live action Da nossa princesa, né Gente Que a Ariel Ela é ruiva E aí, assim que a gente viu O trailer, né E como Quem é que seria A atriz que faria A Ariel A internet pegou fogo Basicamente O que a internet dizia era Aquela atriz que tá fazendo A Ariel Ela nem é Nem ruiva Ela é A gente quer uma Ariel Que seja, tipo Igual a do Do filme desenho, né Dona Disney Não dá pra sair trocando Se é pra fazer um filme da Pequena Seria Que faça Igual ela era no desenho E, gente Eu não concordo com isso Obviamente Quem acredita Que eu iria concordar Com a ideia dessas pessoas Está totalmente errada Porque, assim, gente Eu acredito que a Disney Tá fazendo uma coisa Muito, muito bonita É, tipo Uma retratação De todos os anos Que eles não foram inclusivos Que eles não representaram Essas outras crianças Onde a gente Quando era criança A gente tinha que se ver E tentar Se perguntar Por que a gente Não se via naqueles personagens A gente queria mudar As nossas características físicas Muitas crianças, gente Isso é muito intenso E muito forte Muitas crianças de etnias Como oriental Pessoas negras Queriam Muitas vezes Que, de alguma forma A etnia delas mudasse A cor da pele delas mudassem Pra se parecer com aquela princesa Porque nos filmes da Disney Se mostra muito, assim Que seria a beleza vista pelo mundo E como E o que seria visto Pra gente poder ter Um final feliz Sabe Então O que a Disney dizia No passado É que basicamente Princesas tinham direitos A finais felizes E como que eram essas princesas? Loiras Todas padrões Assim Todas mais ou menos Do mesmo estilo Às vezes como A Branca de Neve Tinha o cabelo preto Mas ela era muito branca A Branca de Neve Né, gente Então se passava muito Essa ideia Que só As pessoas Brancas Né Padrões Poderiam ter um final feliz Tanto que as próprias irmãs da Cinderela São personagens Gente Que são assim Fora do padrão Né Que tem um visual Assim diferenciado Assim Não são vistas tanto Como bonita Assim no desenho Então elas não mereceriam Um final feliz Já a Cinderela Né Que era uma loira Padrão Que era injustiçada Ela sim Então mereceria Um final feliz Então eu acho isso Muito válido Sabe Eu não vejo isso Dessa forma Assim Eu gostar Eu quero que a Disney Crie novos papéis Pra pessoas Negras Asiáticas Quem sabe um dia trans Vai saber né gente Pra as pessoas Também criarem essa nova identidade Criarem essa nova história Mas eu acho muito legal E muito válido Que a Disney Tá pegando Desenhos da nossa infância E retratando Dando um novo significado Pra eles Que a gente tá vendo As crianças Que estão reagindo Ao novo trailer Da Pequena Sereia Emocionadas Por estar se vendo Nessa personagem Que sempre foi Muito também padrão Né gente Ariel Aquele cabelo Aquela pele branca E tudo mais Então as pessoas Estão se sentindo Representadas E isso tá machucando Uma parte da sociedade Que não gosta Nada de ser machucada Eu não sou muito De militar aqui no canal Vocês não me veem Criticando muito Essas coisas de milita De militar E tal Porque eu não acho Que eu tenho assim Um bom argumento Sempre pra Eu acho Que eu deixo pra quem sabe Melhor fazer Esse tipo de De pontuação Sabe gente Porém Nessa da Pequena Sereia Eu me vejo Muito representada Mesmo não sendo Uma pessoa da mesma etnia Que a Pequena Sereia é né Porque assim gente Eu gostaria muito Que um dia existisse Uma princesa Ou um filme da Disney Que incluíssem pessoas trans também Porque a gente é vista Tão mal na sociedade Muitas igrejas Né gente Pregam a gente Como pessoas Que não vão Para o céu Sabe Pessoas pecadoras Pastores usam Às vezes Pessoas trans Para usar como Olha Vamos curar essa pessoa E ela vai voltar A ser um homem Então gente Eu acho que tudo Na vida É a gente Conseguir desmistificar As coisas Sabe E só de desmistificar Essa questão racial Que era uma coisa Que já era Para ter ficado atrás Há muito tempo Mas o que a gente Está vendo É que não ficou Porque todas as vezes Que a Disney Bota uma personagem E agora uma personagem De destaque Que é Ariel Como uma personagem Que vai ser negra Como uma atriz negra As pessoas criticam muito Os comentários De redes sociais Criticam muito Toda a sociedade De forma geral Critica muito E diz que gostaria De ter uma Ariel Como a antiga do desenho E para essas pessoas Que gostariam de ter uma Ariel Como a antiga do desenho Gente Nós sempre vamos ter O desenho Para assistir Só que agora É uma coisa nova É uma nova Uma nova cara Para esses filmes Disney Mais representativos E não é para lacrar Eu acho que muito Que as pessoas falam Sobre lacrar É quando elas estão Falando contra As minorias Que estão buscando Visibilidade Estão buscando apenas Serem aceitas E abraçadas pelo mundo E se sentir Sabe Uma pessoa que pode sim Ter uma personagem Que nem ela Num filme Numa série Num sabe Então eu acho que Lacrar mesmo É só quem está indo contra Quem está criticando Porque a menina Que está fazendo a pequena serie Ela canta demais Pelo que eu posso perceber Ela é uma atriz maravilhosa E tem muito ainda Para mostrar Então eu quero desejar Assim ó A Disney E as pessoas Que estão se sentindo Representadas por esse filme Meu apoio E eu estou muito contente Que mesmo com tanta Represária E tanta gente criticando A Disney não tem parado E tem lançado cada vez mais Filmes que representam Pessoas diferentes Não está mantendo Aquele padrão Antigo Ultrapassado Que só pessoas Padrões E loiras Poderiam ter um filme Ali com uma pessoa igual Então estou muito contente Escreve aqui nos comentários Se vocês gostaram Ou não Desse novo live action Da pequena serie Na verdade do trailer Porque o filme ainda não saiu Né galera Eu tinha que dar minha opinião E eu falei sobre religião Antes que o pessoal me critique Eu estou falando A pessoas intolerantes Que ligam Pessoas transexuais A pessoas que tem Espíritos no corpo E coisas pesadas Porque eu sou completamente Contra isso Gente Eu sempre fui assim Eu fui criada Dentro da igreja evangélica Tá E eu sei que Dentro do meu coração Eu sempre fui assim E sempre vou ser assim E eu só faço bem pro mundo Então não tem nada de errado Comigo E não tem nada de errado Com a Disney Fazendo esses novos filmes Agora sim A Dona Jess está indo embora Se você assistiu esse vídeo Até o fim Bota hashtag mudança Porque vai tudo mudar Querendo ou não Com dificuldade ou não As coisas estão mudando E vão mudar cada vez mais Então bota aí Hashtag mudança Que eu vou dar um like E um coraçãozinho No seu comentário Agora sim A Dona Jess está indo embora E só me resta Se eu deixar Opa Meu grande beijo Tchau É produção As pessoas falam Que a gente tenta lacrar Porém A gente só quer ser Representado Nas telonas também Né